Nesses exames aí, tem alguma coisa em relação à saúde dele que esteja descontrolada? Acabei de olhar aqui o perfil lipídico dele, quem usa testosterona, que é a base de um ciclo para quem é homem. E o cortisol teu também está alto, então é um de duas, ou você está dormindo mal, ou estresse muscular físico mesmo. Tudo indica, fala a favor, não com que o Jackson, ele... Quer garantir a suplementação mais hardcore do mercado, para os treinos mais intensos? Acesse o link na descrição, se inscreva no site da Darkness e receba as promoções em tempo real. Mais um dia que o Donário fica feliz e o Braguinha fica triste, porque tem que ir. Agora eu só vou fazer parceria aqui em Campinas. Aí simulação, né? Só parceria. Tem que viajar agora, né? Da outra vez eu saí 5 horas da manhã, eu e o menino Hércules para vir aqui. Você vem dormindo ou você vem acordado? Não, não, a gente vai lá. Não vem nem trocando uma ideia, fazendo um problema. Não, deixa eu dar uma troca ideia, mas eu não tenho. De vez em quando. É dos primeiros 10 minutos, depois esquece, aí é eu por eu. A última vez ele veio comer uma marmita, ele com um cheiro de ovo dentro do carro lá. É, tava comendo. Foi na volta, eu acho que foi na ida, não? Doutor, você come no seu carro normal? Hã? Você come no seu carro marmita? As pessoas podem comer marmita no seu carro? Esses dias eu encontrei ele na barbearia, aí eu fui dar uma olhada no carro dele, aí tava o tapete do carro em cima do banco, porque ele tinha acabado de sair do treino, porque ele não queria sentar suado no banco, ele sentou em cima. Bichão enjoado, né? É do carro, né? Não, mas também, né? Convenhamos, tem que ter um cuidado extra ali. Não, tá certo. E o que a gente veio fazer aqui hoje, então? A gente veio avaliar os exames do Hércules, né? Passou o carnaval, curtiu o carnaval? Não, tô olhando. Então tá bom, tá certo. Faz mais que obrigação, né? É isso, a gente veio avaliar os exames do Hércules e também ver o ponto de partida daqui, né? Em relação, como é que tá a parte hormonal dele, como é que tá a saúde dele, pra ver se a dieta tá encaixando bem, intensidade dos treinos tá encaixando bem, porque tudo isso a gente consegue ver nos exames, né? Então o exame é um mapa ali do que tá fazendo, né? Então já recebeu aí já, né? Ó, acabei de receber o exame. Só te cortando. Sabe o que eu esqueci? De levar o suplemento pra dona Terezinha. Caraca, e a dona Terezinha vai pôr no canal, sabe? Você ouviu falar da dona Terezinha. Eu ia levar a sua dela, pô. Vou levar lá. É, qualquer coisa essa missão você joga pra mim, que é o... Caraca, que a dona Terezinha não consegue confirmar essa missão. Deixa aqui comigo o suplemento aí, que eu levo lá depois. Será que vai levar o botão desse tamanhozinho aqui? Ó, galera. Jackson dos Santos Menezes, 20 anos. Hoje ele vem aqui, acabei de receber o exame dele aqui na internet. Nós vamos analisar, obviamente, aí todo o contexto. Que é a questão dele ser natural ou não. Mas aproveitando também pra fazer esse check-up, pra ver como que tá a saúde dele. Que é uma... A gente tava conversando aqui. Que é uma das orientações de você que tá aí querendo iniciar, progredir no esporte. Saúde sempre em primeiro lugar. Que saúde e performance estamos sempre juntos. Você e os atletas se preocuparam muito hoje com essa questão. Ou você acha que a grande maioria nem faz exame, nada e nem controla nada? Então, Dona Aré, a gente tem um grande problema, né? É que a gente avalia fisicamente só os colaterais que a gente vê. Acne, pele oleosa. Mas alguns dos colaterais a gente analisa no exame de sangue, né? Ou exame de imagem. E se tiver alguma coisa alterada, você vai ver, você vai colher isso num futuro próximo. Respondendo a sua pergunta, o grande problema, assim como o esporte, ele vem quebrando paradigmas de ficar uma coisa bem aberta, explícita, a questão de exames, de rotina, laboratorial, de imagem, ainda não. A gente tem que quebrar esse preconceito de paradigma. Por diversos motivos. Um deles também tem a questão financeira, né? Não é todo mundo que tem esse acesso ou tem um plano de saúde pra poder fazer esses exames, né? Porque geralmente um exame ele vai puxando o outro, né? E tem essa questão financeira também. Mas é dispensável. Você que quer aí ter essa longevidade, tanto no esporte quanto não, é muito importante você estar isso atrelado sempre com o seu profissional. É a máquina, né? Então tem que cuidar da máquina, né? É igual um motor de carro. Tem que estar alinhado ali o óleo, sei lá, o disco de freio, pastilho. De uma engrenagem ali. Mas até trazendo pra uma realidade que é mais próxima da minha, né? O cara obeso, também, sem uso de hormônio, tem que fazer. Tem que fazer. O cara que tem 30 anos, 40 anos, dependente. Na verdade, todo mundo tem que fazer exame, né? Todo mundo tem que controlar. É que a partir do momento que você é atleta ou você é obeso, a chance de você ter algo desregulado é muito maior. Então, quando são pessoas normais, o cara vai fazer exame de um em um ano, por exemplo, um check-up geral, o atleta recomenda se fazer em menos tempo, né? O atleta é... Um atleta de elite aí, pró... Ah, os caras, pelo menos, a cada seis meses estão fazendo. Então, seria o ideal, né? Dois que não têm medo de fazer exame. Porque tem os caras que, naquela ideia, a gente diz, ah, se eu não fiz exame, eu não tenho nada. Ah, é verdade. Aí vai nessa aí, né? No caso do Braguinha aí, complementando, o Braguinha, ele tinha uma síndrome metabólica, né, Braguinha? Resistência, periférica, insulina, obesidade. Então, era um caso essencial, mas um pouquinho diferente de estratégia, de rendir raciocínio. Geralmente, os atletas fazem os exames depois da finalização dos campeonatos, né? Aproveita aí para dar um descanso no corpo, faz exame e a gente vai seguindo a melhor estratégia, em que cada probleminha ou não vai aparecendo. Beleza? Tá muito tímido. Hoje, o nosso foco aqui hoje... Tá achando ele muito tímido? É, acho que ele tá um pouquinho mais... Tá tudo certo? Tá na hora de você comer? Não. Não? Tá de boa? Tá já, na volta. Tá ansioso? Não, tá de boa. Então, tá bom. Eu dei uma prévia aqui, dando uma analisada, que eu recebi esse exame agora. Tudo indica, fala a favor, que o Jacques, se ele seja natural mesmo. Eu dei uma olhada aqui nele, vamos pôr, quem usa hormônio? Geralmente tem uma polistemia, que é uma toque do alto, o dele tá normal, de 39. Acabei de olhar aqui o perfil lipídico dele. Quem usa testosterona, que é a base de um ciclo para quem é homem. Tem um HDL baixo, o dele tá alto, normal, né? Ele tem uma testosterona dentro do limite de referência, 400, né? 412 aqui, se eu não me engano. Tá normal. Tá com vontade de fazer amor ou tá faltando? Se eu não me engano, se eu não me engano, se eu não me engano, se eu não me engano. Mas aí, geralmente, quando a testosterona tá baixa, é falta de amor, né? É, pode ser. Eu acho que não. Eu acho que tá falta de amor. Significa que ele tá treinando bastante, CPK alto. Mas tá alto a ponto que ele precisa dar um descanso? Ou tá alto a ponto que ainda tá considerado? Geralmente, quando você faz o exame de eu CPK, o laboratório orienta você ficar de 3 a 4 dias no mínimo sem treinar. Então, acho que não foi o que aconteceu com ele. Deve ter treinado um dia e no outro dia fez o exame, né? Aí você libera a mioglobina na corrente sanguínea só pra você pecar. E o cortisol teu também tá alto. Então, é um de duas, ou você tá dormindo mal, ou estresse muscular físico mesmo. Entendeu? Às vezes é bom, às vezes menos é mais. Dá uma descansada, um descanso a mais na semana. Aí entra o donário falando melhor que eu, né? A questão de treino aí, né? Você tá no overtraining, fazer uma semana de tempo. Você tá 3 dias de treino, um de descanso. Um descanso. É, é uma boa divisão, mas assim, às vezes, você precisa periodizar o seu treino mesmo fazendo isso. Então, uma semana, às vezes é a cada 4 semanas, a cada 6 semanas, isso vai de cada atleta, de cada indivíduo, pessoa pra pessoa. Então, por exemplo, está o caso do Leandro Pérez, que a galera conhece mais. Chegou num ponto que, ao invés de a gente fazer um treino regenerativo ou um deload, a gente decidiu, ó, vou ficar sem treinar uma semana, total, ficou off total, só fazendo aeróbico pra recuperar. Por causa disso, treino é muito intenso, volume alto de treino. Então, chega o momento que você precisa descansar. Então, isso faz diferença. Às vezes a gente acha, não, vou treinar mais, só mais, só mais, e você dá um passinho pra trás, o físico evolui mais. É o que eu ia falar pra você, que você tem que fazer esse CPK alto aqui, se você começar a ter esse CPK alto, quando você libera mioglobina na corrente sanguínea, que é o estresse muscular, isso dá mioglobinura. Você faz xixi, às vezes o xixi sai escuro. Isso é ruim, porque você pode causar uma essência renal aguda, pré-renal e renal. Escuro que ficou. Hã? Escuro que ficou. É, já fiquei preocupado aqui. É, escuro que ficou, né? Então, você tem que aumentar a tua ingesta hídrica, em paralelo, fazer igual o Donário falou, às vezes, dar um descanso pro corpo. Porque quando você treina muito pesado também, você libera um índio de hidrogênio na corrente sanguínea, que é do estresse muscular, e te dá uma acidose metabólica. Isso aí dá muita dor muscular. Isso aqui significa dor muscular. E, cara, o seguinte, aumenta a ingesta hídrica. Acho que a média é 50 ml de água por quilo, mas, cara, pode tomar 80 ml aí, porque tem que fazer xixi clarinho, senão você vai ter problema renal. Eu vejo a sua unidade que cor. Rapaz, fica aleatório a unidade. Branca, depois fica bem. Não, mas na hora que... Não, mas na hora que você... Verde? Não, mas escuro assim. Não, mas é, pô. Não, não é. Na hora que você acorda, a tendência era ser mais amarelada. É, amarelada. Aí depois, durante o dia, ela vai ficando mais clara. Rapaz, é aleatório. Tem vezes que... É porque, realmente, eu tô bebendo mais água em si, quando eu sinto mais sede. É, isso é curto prazo mesmo. Nesses exames aí, tem alguma coisa em relação à saúde dele? É, que esteja descontrolada? Tá tudo certinho, tudo no caminho? É, essa textura, o 400, por exemplo, é uma textura considerável tranquila com o menino da idade dele, ou é considerada um pouco abaixo? Então, quando a gente olha no valor de referência, o limiar é muito distante, né? Você fala, ah, texto normal pro homem é de 200 a 800. Então, essa é a variação no outro número. Mas, pro menino da idade dele, entendeu? Não tem queixa nenhuma também, 400 é o valor aceitável. Primeiro você, em vez de avaliar números, você avalia... Queixa clínica. Entendi. Se ele tá sentindo alguma coisa, libido baixo, então... Ele poderia estar com essa textura 400 ou 800 e com libido baixa, por exemplo? Sim, porque não é só a testosterona que você avalia. Você avalia também, ah, o cara tá com a prolactina alta. Isso diminui a libido. A relação de testosterona com o estradiol tá correta? Porque quando você não tem uma glândula que produz estradiol no corpo, ela é proveniente da conversão periférica, pela aromatase. Entendeu? Geralmente, 20 pra 1. Pra cada 20 moléculas de testosterona, 1 de estradiol. Então, eu já olhei aqui também. Estradiol tá de 22 aqui, né? Olhando aqui. Então, tá normal. Você pega 400 dividido por 20, dá 20. Entendeu? Então, esse valor tá aceitável. Se você tiver alteração, relação, testosterona e estradiol, errada. Prolactina, se tiver alta. Cortisol, muito alto. Isso tudo deixa você apático. Cansado. Entendeu? Com libido baixo. Avaliando a questão de hormônios, né? Mas também tem a questão, como você falou, do metabolismo. Muito estresse muscular também. Tem muita questão psicológica envolvida nisso. Também de... Da queda de libido, indisposição. E no caso... Num cenário perfeito que... A pessoa que quer usar hormônio, ela poderia passar no médio. Porque 99,9% não tem, não passa nada. Depois que vai correr atrás disso, né? Por questões financeiras e culturais também, que travam um pouco. O que que ele teria que procurar nesse exame? Ou quais exames seria legal essa pessoa fazer pra tomar a decisão se ela vai hormonizar ou não? Certo. Cara, o primeiro de tudo é você fazer um rastreio geral. Ver aí a história patológica progresso, se você vai ter algum problema de saúde, já ter alguma patologia tiroidiana, alguma questão no fígado, no rim. Mas o exame que eu acho crucial você fazer, que pode te dar um problema bem agudo, você que tá iniciando, seria o exame cardiológico. Fazer um ultrassom, né? Um ecocardio transtoráceo, um teste de esteira, ou mesmo um eletrocardiograma, que aquilo vai ver você, se tiver algum problema, você já detecta ali. Agora, se tiver algum problema metabólico, na tireóide, você não vai morrer daquilo naquele momento. É difícil eu falar qual que é o exame mais importante. Mas o que você tem que fazer, assim, acho que inicialmente é um cardiológico, entendeu? Acho que o cardiológico... O coração, então, é o que mais preocupa, né? É. Você pode ter um mau súbito ali, né? Tem alguma má formação arteriovenosa cardíaca que você não sabe, coisa congênita. Você não sabe, você começou a fazer exercício físico, pô, cai duro ali. Na verdade, as últimas mãos mortes que a gente tem visto, a maioria tem sido por coração, né? Coração tá bom? Mas por enquanto... Você tá amando, hein? Porque o coração dele tá amando, tá? Você tá amando. Esse cara tá com o cara com o vento de oito de cálculo. Tem alguns sintomas que você vê, né? Vamos supor, você faz uma caminhada, tem cansaço, fadiga, já desmaiou, síncope, porque geralmente você desmaia por algum problema cardíaco ou neurológico, entendeu? Falta de ar, cansaço ou desmaiou, já é sintoma, já é sintoma, sinal que você precisa ver a questão cardíaca aí, entendeu? Tem que ficar em cima. É isso. Hérculesinho, então, veredito. Hérculesinho, saúde 100% também. A gente não vai, a gente não vai hormonizar ele ainda, vamos trabalhar mais em cima dessa questão dele ainda. Acho que ele tem muito pra evoluir e a gente vai tomando essa decisão aos poucos. A partir do momento que a gente decidir, pô, vamos colocar alguma coisa que seja uma texto ou algo, a gente volta aqui, faz mais exame e daí a gente anuncia pra galera. Então, é, a ideia é a gente ir passando sempre pra galera em tempo real de tudo que tá acontecendo. Vou hormonizar também. É. Eu tô achando que você tá meio pequenininho. Tá meio anêmico, tá meio apático. Ah, esse doutor aqui, velho, esse doutor aqui chega e fala assim, doutor, o que que você acha de utilizar substâncias para ficar desse tamanho? O que que você acha, doutor? Sou contra. Sou contra. E, pô, obrigado. Obrigado aí pelo apoio. A gente vai falando no bastidor também, pra isso dar uma moral pra gente. A gente vai conversando também, a gente vai precisar de bastante suporte na parte da saúde dele, no rendimento dele também. Então, a ideia é que a gente possa montar uma equipe ali pra auxiliar ele o máximo possível, até ele subir no palco e depois, se for, querer seguir uma carreira, né? Então, o doutor aí veio da primeira vez, tava em reforma, que ele tá trocando de consultório. Então, fez uma correria aqui pra atender a gente. Hoje já tá bem, bem avançado aí o processo. É isso aí, rapaziada. É só dar o like aí, curtir, comentar. E bola pra cima e vamos embora, que a meta agora é outra, viu? Chega lá em cima. Só bora.